Erlo conversa com Estênio sobre a preocupação a respeito do paradeiro de Mortês. Cidalia Guerra Ikiara conversa com o cirurgião que operou o empresário e descobre que Guerra estava sobre efeito de medicamentos quando deu as informações para Ari. Bia beija Otto na frente de Brisa. Otto liga para Ari para pegar os registros médicos de Dante, que foi internado com suspeita de princípio de infarto. Karine mantém contato com o suposto atriz pela internet, sem saber que se trata de um pedófilo. Núbia e Marirene ficam surpresas ao ouvir sobre o resultado de DNA de Brisa. Brisa e Núbia constatam o resultado do exame de DNA. Brisa suspeita que Ari esteja envolvido no resultado do exame. Flora avisa a Brisa que solicitará o pedido do juiz para refazer o exame de DNA. Inácia comenta com vida que sente Rudá mais seguro de si. Laís alerta a Estênio para a recusação de atropelamento que Rudá fez a Moretti. Estênio, tendo o advogado como possível cúmplice, Cidália comunica a Ari que Guerra retornará ao posto de presidente. Estênio deixa claro a Moretti que não o defenderá, caso o empresário seja responsável pela explosão do carro de guerra. Moretti foge de Zezinho. Theo pega o laptop e é escondido de Monteiro e Laís. Núbia pede para a guerra escutar ela. Guerra despreza os apelos de Núbia. Gil se irrita com a desconfiança de Talita sobre ele. Guerra vota a empresa sobre os aplausos dos funcionários. Caíque desiste de viajar com Talita. Guerra avisa aos funcionários que Chiara trabalhará na empresa e deverá se inteirar aos trabalhos de todos. Leonor pergunta a Caíque se ele está apaixonado por Talita. Estênio estranha às atitudes de Moretti. Núbia pede para Ari devolver suas ações. Baseado na conversa de Erlô com Moretti, Estênio avisa ao cliente que ele é o principal suspeito de ter colocado a bomba no carro de guerra. Otto impede Ari de entrar na casa de Dante e os dois se estranham. Ari comenta a Dante que Brisa teve que refazer o exame de DNA. Dante sugere a Ari que pense sobre os atos que cometeu. Estênio pergunta a Moretti quem é a pessoa que está perseguindo o cliente. Tininha comenta com Brisa que teve a impressão de que Otto estava no bairro. Gil sente a desconfiança de Chiara sobre ele. Ari avisa Núbia que Acácio será seu novo motorista. Núbia avisa Ari sobre a intimação da polícia. Núbia discute com Brisa. Ari comparece à delegacia para falar com o delegado sobre a intimação que recebeu. Moretti pede ajuda a Cotinha e Leonor. Carine continua enviando fotos suas para Bruna sem saber que por trás da falsa atriz age um pedófilo. Guiara escuta uma conversa de Guida com Leonor sobre Débora e pergunta à Guerra sobre a história de Moretti ter abandonado a moça grávida. Guerra diz a filha que não conheceu Débora. Gil avisa a Ari sobre as notas que Moretti está soltando na internet, insinuando seu possível envolvimento no atentado contra a guerra. Talita estranha o jeito de Kaique com ela e acaba achando que tem alguma coisa errada consigo. Isa fragatel pegando o laptop. Seguranças impede Ari de se aproximar de guerra. Cidália avisa Ari para ficar distante de guerra e deixa claro que o atentado sofrido pelo empresário está sendo investigado pela polícia. Kiara acusa Ari. Kiara pede a guerra que acerere o documento com o destrato da reunião estável com Ari. Joel demonstra a Marirene sua preocupação com as conversas de Carine pela internet. Cotinha conversa com Kaique sobre a relação do rapaz com Leonor. Monteiro comunica a Dante que eles foram convidados a dar a primeira pararesta de inauguração da biblioteca no casarão. Otto e Bia ficam noivos e convida Monteiro e Dante para padrinhos. Guerra diz a Brisa que não quer deixar de vetonho. Kiara fica surpresa ao ver Brisa em sua casa. Jornal da Terra. O A CIDADE NO BRASIL